A aula de GIT no YouTube, se aqui no canto inferior esquerdo você clicar na branch, vocês conseguem mudar, tá? Aí ó, aí aparece aqui em cima, você pode fazer checkout para a feature user. Mas aqui aparece a qual você já tá, então aqui você tem que estar na feature user, tá? Aqui já tá certinho. Então se vocês derem o NPM Rondev, ele vai aparecer isso aqui. Tá aparecendo aí? Tá. Beleza? Aí só lembrando, né, para a gente acessar isso, ou a gente vai no nosso browser aqui e dá um localhost 3000. Qual que era a rota que a gente tinha? A gente tinha post get barra user, né? Então se a gente acessasse aqui barra user, é para ele retornar para a gente. Faça um teste aí. Tem que ser localhost 2.3000 barra user. Isso, lá no navegador. E aí aqui tem que estar rodando. Isso aqui tem que estar rodando. Ó, checa se tá certinho aqui. Localhost 2.3000 barra user. Aí vai retornar aí para vocês. Todo mundo conseguiu? Sim, 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 sim. Eles ali também? Sim, sim. Deu? Não? O que que apareceu aí? O que que você tinha feito por essa pessoa? Dá um... Dá uma conexão. NPM Rondev aqui no terminal. Ah, tá. Para botar para rodar a API. Lembrando, né? Isso é porque a gente criou um script aqui no package.json, que é o dev, e aí tem o NodeMoon aqui rodando o nosso server.js. O Luiz tá gravando? Sim. O Luiz tá gravando? Tá, tá. Vou parar a gravação. Todo mundo conseguiu acessar, né? Agora, vamos lá. É... Depois de 40 minutos... Todo mundo tem o Postman instalado aí? Dá um Windows. Aí, pesquisa. Postman. É... Postman. Não tem? Consegue instalar? Porfas. Conseguem validar? Você tem? Tem? Então, abre ele, por favor. Tem aí? Só o... Só você que tá assim, cara. Qual que é a ideia do Postman, né? Pra relembrar. Ele vai simular as nossas requisições HTTP, porque o que acontece? A gente não tem o front-end ainda. Se a gente for pelo browser aqui... A gente consegue fazer as simulações do GET. Então, é só eu vir aqui, digitar a nossa rota aqui, que é a barra user da API. Dê um Enter. E aí, ele vai funcionar. Só que a gente não consegue replicar o restante. Que é o post, patch, delete e tudo mais. Então, por isso que a gente usa o Postman. Ou tem o Insomnia também. Se vocês já viram algum curso por aí no YouTube. A galera usa o Insomnia ou o Postman, que são os mais reconhecidos aí. E aí, qual que é a ideia? Dentro do Postman, eu acho que vocês vão cair dentro dessa... Dessa tela aqui. Pode ignorar. Pode ignorar. Pode ignorar. E aí, eu acho que vocês queriam nessa tela aqui, mais ou menos, né? Ah, tá. Beleza. Aqui já tá direto, né? Então, acho que é aqui... Beleza. Aí, aqui dentro do Postman, qual que é a ideia? A gente vai conseguir criar pasta e ir adicionando nossas requisições HTTP aqui dentro. Então, eu criei uma pasta aqui, né? Que se chama API RIT. E dentro dela, eu adicionei outra pasta, que é a user aqui, né? No caso, é a develop, users, e aí aqui dentro eu vou conseguir adicionar minhas requisições. Vocês podem só colocar users, que já tá de boa, já vai dar pra organizar certinho. Então, vocês podem vir aqui ou em new, cria uma collection, tá? Que é uma coleção, e aí ele vai gerar como se fosse uma pasta aqui, tá vendo? Ele pede login? Tá, sim. Tem como a gente fazer o seguinte, ó. Postman, online. Web version. Não. Será que ele só funciona via login? Tá. Tá. New, collection. É, ele não deixa mesmo. Ô, Mike, você sabe se o Insomnia pede login? Não sei. Senão a gente vai ter que logar tudo. Aí é triste, né? Tem que logar na mesma conta? É, ele vai bloquear. O que a gente faz agora? É. Faz um teste aí. Uma, uma cara idosa. I, N, N, I, N de Mike, N de Zabilia, I, N de Mike, Alcon, T. Acho que eu não tenho aqui. Pior que eu acho que vai pedir também, cara. É difícil eles não pedirem login, assim. É questão de capitalismo. Esse cara quer que você seja usuário dele. Ah, mas eu nem consegui usar isso. Obrigado. 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 É um get Bom, já era pra funcionar assim Ah, aí você tem um ponto, hein Ó, vamos lá, boa Ó, mudança de planos Vão abrir áreas de extensões aqui do Visual Studio Code de vocês, tá? Esse com uns bloquinhos aqui, beleza? Aí vocês vão pesquisar por Thunder É esse Thunder Client aqui Aí vocês dão install Aí a gente não vira cliente do Postman Só instalar Aí depois de instalado É pra aparecer o ícone aqui embaixo, ó É que eu tô com um monte de extensões aqui, né? É esse cara aqui, ó Do Choquinho aqui, ó Super Choque Beleza? Apaga isso Delete Apaga essa Essa aqui dá certo Deixa eu só salvar isso aqui E apaga aqui Vamos dar um new request Aí aqui a gente vai escrever Localhost 2.3000 Barra user Igual a gente fez lá no browser Que ele é bem parecidinho com o Postman, tá? A gente consegue selecionar o método aqui O nosso vai ser um get mesmo A gente pode dar um ctrl-s pra salvar E aí a gente dá um send E aí a gente dá um send E ele funciona Se não tiver rodando Opa Se não tiver rodando o API, ó Vou dar um ctrl-c aqui pra parar Se não tiver rodando o API Eu der um send Ele vai dar erro Tá? Então tem que tá rodando o API aqui, ó NPM Rendeve E botar pra rodar aqui Beleza Dá um send E aí ele funciona, tá? Ó Raiuzinho Não A response é a resposta que ele deu pra sua requisição, né? Então aqui ele tá devolvendo um array pra gente, né? Todo mundo conseguiu a resposta? Sim Beleza? Sim? Vocês conseguiram, hein? Elas ainda não A resposta é a mesma Isso Essa resposta aqui É o array que a gente tá devolvendo aqui, ó Deu certo? Deu? Tá, beleza Vamos lá, então Aqui a gente tá retornando um get, né? Se a gente voltar lá Pro contrato que eu tinha definido com o Mike Dentro do users aqui, ó Qual que é a ideia? Eu vou ter um post Onde eu vou ter que salvar os dados do usuário Então Aqui tem um JSON que eu tinha definido com o Mike, né? A gente traduziu na última aula pra inglês, né? A gente tem o patch pra atualizar E a gente tem o get Basicamente a gente vai devolver o O profile aqui, né? Os dados do perfil do Do nosso usuário que tá logado Aqui a gente já poderia vir No nosso código aqui dentro do server de S E começar Deixa eu minimizar isso aqui Adicionar todos os métodos HTTP da nossa API Então a gente vai ter post no barra user A gente vai ter Deixa eu fechar isso aqui Fechar isso aqui Isso que a gente não precisa mais Postman A gente vai ter post, patch Aí a gente vai ter do feed Get Card, post, patch, get Check-in, post, get Enfim, a gente poderia já começar a listar tudo aqui Só que acontece O legal é quando a gente começa a modularizar a nossa API Então vocês normalmente não deveriam, né? Ver um arquivo só E tudo listado aqui Porque imagina se a gente pegasse isso aqui, ó Ctrl Ctrl C nessas rotas aqui E a gente fizesse assim, ó Aí aqui já dá pra gente ver como que fica o tamanho desse nosso arquivo Então Fica muito confuso dessa maneira, né? Aí qual que é a ideia? A gente vai começar a modularizar aqui E eu vou explicar pra vocês alguns conceitos Que alguns de vocês podem já ter visto em algum vídeo por aí Mas ficou meio confuso, né? Qual que é a ideia? Da API A gente tem várias formas de estruturar ela Tá? Então a gente pode ter, por exemplo Normalmente a galera cria uma pasta source, né? SRC Seria de A fonte, né? Então source Dentro de source Normalmente a gente tem Uma controller A gente pode ter uma pasta Dependendo da pessoa que tá organizando a nossa API A gente pode ter um presentation A gente pode ter aqui dentro um database Né? Enfim O principal dentro das APIs é o seguinte, tá? E até mesmo fora da API, enfim Quando a gente tá falando de algoritmo e tal A gente sempre tem uma entrada e uma saída Sempre Quando vocês estiverem mexendo em alguma API Que tá, tipo, muito confuso Tem vários nomes distintos, assim, que vocês não conhecem e tal Tentem procurar sempre a entrada e a saída Daquela API ou daquele algoritmo Dentro do mundo de API Quando a gente tá falando de Node.js com Express A entrada sempre vai ser Por exemplo, quando a gente vem no package de JSON A gente consegue ver o ponto de entrada da nossa API No nosso caso, o ponto de entrada aqui tá sendo o server.js Então, a gente olha dentro do server.js E a partir dele a gente começa a procurar Os outros arquivos e pastas Então a gente vai fazendo ali Como se a gente estivesse procurando pelas camadas ali da nossa API Aqui tá tudo dentro do server.js E a gente vai começar a modularizar dentro da source mesmo, tá? Que é um padrão básico, assim Se vocês forem olhar, a galera sempre usa source Tem gente que usa app Enfim, o nome que você vai dar, tanto faz, né? Eu vou mostrar um padrão básico aqui pra vocês Então a gente vai ter source Aqui dentro a gente vai ter controller Depois a gente vai criar outra pasta que se chama service E depois do service a gente cria uma que se chama repository Tá? E aí, outra que se chama host E é só isso que a gente precisa Pra conseguir modularizar a versão inicial da nossa API Aqui de uma maneira bem básica, tá? Aí qual que é a ideia, tá? Que eu quero que vocês entendam O conceito das pastas Ele vai mudar De acordo com a estrutura que cada pessoa tá escolhendo Então, por exemplo, uma controller Ela tem um conceito específico Que não é o mesmo de uma repository Porém, se você for olhar em outro projeto O papel de uma controller Seria o mesmo de uma presentation Tá? Mas a ideia de entrada e saída Vai ser sempre a mesma No conceito de controller Qual que é a ideia? A gente pode ter um User.controller.js aqui dentro Aqui dentro De repository a gente vai ter um User.repositor.js Hodes User.hodes.js E service é a mesma coisa User.service.js Tá? No Express A gente tem uma forma De conseguir modularizar As nossas rotas E não deixar todas elas Aqui dentro De um arquivo só Que é o seguinte Se a gente der um Google Aqui, ó Express Router Vamos procurar por Router AppUse Router.get É esse cara aqui Que a gente quer Ele é uma função Que a gente consegue trazer Para um outro arquivo E adicionar dentro dele Quais são as rotas Que a gente vai ter Dentro da nossa API Tá? Deixa eu descer Mais um pouquinho Aqui Ver se eu vou achar Um exemplo Router Router Deixa eu voltar App.get Esse aqui é o método Que a gente está fazendo agora Dar um app.get Ponto alguma coisa É esse exemplo aqui Que eu queria Ver dentro da doc A gente consegue A gente consegue Definir Dentro do Router Aqui As nossas Rotas E o que vai acontecer Depois que alguém Executar Algum método HTTP Dentro da nossa rota Então como que a gente Vai fazer isso? A gente vai copiar Isso aqui A gente vai lá Para o nosso código Dentro do Routes Aqui User Routes A gente vai colar Isso aqui E a gente vai falar O que? Router Basicamente o que a gente Fez lá Fecha 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 Aqui dentro do Server de S A gente vai replicar Aqui dentro do Router Então a gente pode Pegar um Router .get Rack Ress Abre arrow Function Beleza Vou copiar isso aqui E aqui vai ser O barra user Certo? E aí aqui Vamos retornar O que a gente Estava retornando No nosso Res status Aqui Copia Cola Vamos trazer também Esse Array aqui Conchusers Então vamos trazer Lá para dentro Que beleza Ponto e vírgula aqui E aqui A gente consegue Dar um módulo Ponto e ponto exports No router Beleza Então a gente Basicamente Mapeou a nossa rota Que vai ser Barra user Aqui Barra user não Que a gente vai tirar Esse user Vai deixar só barra Vocês já vão entender O motivo já E a gente E a gente vai exportar Esse router Beleza E aí como que a gente faz Para isso funcionar A gente vai pegar Aqui Vamos tirar Para a gente acessar Para a gente acessar um exports Que fizemos em outro lugar Em outra pasta Enfim A gente vai olhar Para o nosso arquivo E vai fazer o caminho Até o arquivo Que a gente quer importar Então aqui Vai dar um app É basicamente Funcionamento Do framework Eu não estou inventando Nada De novo A gente só Literalmente está seguindo Muitas vezes Vocês vão olhar Alguns códigos Assim De biblioteca De framework E vai achar Muito confuso Mas é confuso Mesmo Porque É a primeira vez Que vocês vão estar olhando Enfim E ele não segue Algo muito lógico Assim Em 100% Do javascript Tipo Óbvio que a gente Está usando o javascript Aqui Mas Se a gente for pensar Por baixo Quem construiu isso Que sabe o funcionamento Lá dentro dos bits Lá da biblioteca Como que faz Para construir isso aqui E a gente só está seguindo Beleza É E agora Se a gente pegar aqui Ó Dê um ctrl c Na nossa API Dê um npm run dev Ele vai pegar o node moon Vai startar Beleza Se a gente for lá No nosso thunder client Pegar a nossa requisição Get aqui No barra user Se tudo der certo Se a gente der um send É para ele retornar Literalmente a mesma coisa Que a gente já estava Retornando antes Então eu dou um send aqui E ele está funcionando Beleza A gente pode até fazer O seguinte Ó Vamos lá no user house E vamos retornar Sei lá É Uma chave aqui Pela Ah ele deu um erro Eu tenho que retornar Literalmente um Um retornar o users Só que aí a gente faz o seguinte Vamos tirar tudo isso aqui Salvo Vou de novo no thunder client Clico na requisição Don't send Aí ele está funcionando Beleza É É assim que a gente dá Uma modularizada Nas rotas Tá Então sempre que vocês Olharem alguma API Por aí Dentro de uma pasta Rotes Esperem que tenha As rotas lá dentro Tá Se não tiver A pessoa que fez isso aí Ela está cometendo um crime Né Ela quer Todo mundo olha a API dela E fique confuso Então a estrutura do router Do express É basicamente essa Tá Então a gente vai ter o router Passa aqui o O retorno E a gente consegue Mapear nas nossas Outras rotas aqui também Router.post A gente copia isso aqui Router.post Beleza Aqui a gente consegue Fazer aquela brincadeira Que é o const É O que a gente vai enviar Vai ser o nosso body Né Então const body Hack Do hack O que a gente está fazendo aqui Está desestruturando o body Que era aquela estrutura Que eu tinha mostrado Para vocês no último encontro Que vem dentro desse hack Aqui Que é de request Do express Se a gente der um console.log No body Aqui E agora a gente Vim dentro do Thunder Client Duplicar Transformar esse cara Em post Barra user E enviar o body Qual que é o body É esse aqui E enviar esse cara Lá pra dentro E der um send Ele logou aqui Tá vendo O que a gente está enviando Então agora a gente vai Mapear todas essas fotos Tá Antes disso Qual que é o contexto Das outras pastas Que normalmente vocês vão ver Por aí Né Repositor Controler Service Dentro desse contexto De controller É Aqui dentro desse arquivo Normalmente vocês vão encontrar Vai ser o controlador Das suas requisições Então o que que ele faz Ele recebe A request Processa Devolve A response A gente pode resumir tudo Em uma linha só Quando for um Router.get Aqui A gente vai chamar Aqui em cima Uma função Que a gente Vamos criar aqui Function Create Aqui a gente vai receber o Rec e o res A gente pode passar Aqui dentro Um Return Esse return Aqui ó Res Status Json Users Return Vamos passar Esse array Lá pra dentro A gente só tá passando De um pra outro Tá Basicamente Aqui a gente Dá um módulo Exports No create Beleza E aqui dentro A gente vai Importar esse controller Então const UserController É igual Require Abre aqui As nossas aspas E a gente vai passar O caminho relativo Do userhost Até o usercontroller Então aqui a gente vai dar um . . . . . . . Isso mesmo que a gente quer Se tudo der certo Se der um Control Clique Ele vai direcionar Lá pra dentro Da Da nossa UserController aí aqui dentro o que a gente consegue fazer coisas do express em vez da gente passar aquele arrow function aqui qual estava funcionando antes, a gente consegue passar uma função que o express ele vai entender do mesmo jeito que vai ser essa função create então a gente vai falar que userController ponto create vai ser o que vai ser direcionado se alguém fizer uma requisição get pro nosso barra user aqui, a gente basicamente tá passando a responsabilidade pra frente, entendeu fica meio confuso quando a gente tem um mapeio muito grande porque é muita coisa pra você olhar, só que se a gente for de linha em linha, é basicamente um arquivo chamando o outro entendeu, então quando a gente entra no server a gente tem as importações aqui do express e do mais fala que vai usar audio e som aqui a gente fala também que se for barra user ele vai chamar o user router responsabilidade do router é mapear as nossas rotas né que aqui toda vez que for barra user só literalmente barra user e for um método get ele vai cair dentro da userController.create então ele vai cair aqui dentro beleza então se tudo der certo isso aqui a gente pode tirar se tudo der certo e a gente tem esse create esse create aqui não né esse getAll né porque é um get né não faz sentido ser um get e a gente direcionar pra uma função de criação que a gente vai dar um getAll aqui a gente dá o exports então se tudo der certo é pra literalmente continuar funcionando do mesmo jeito que a gente tava vendo agora há pouco né então salvo aqui userController.getAll beleza aqui tá tudo certo e a gente vai dar um get aqui dá um send e ele continua devolvendo tá beleza basicamente passando responsabilidade pra frente dentro da controller ele sempre vai fazer isso vai receber a requisição vai processar e devolver a response o que não é interessante a gente ver numa controller é se a gente tivesse aqui SQL aqui dentro da controller se a gente tivesse requisição para APIs externas tá vai funcionar vai funcionar só que quando a gente tá falando de modularização o papel da controller é esse é literalmente ter algumas constes aqui então const response igual função que pega do banco a controller não tem esse papel de fazer essa consulta no banco tá então ele literalmente vai receber que é o que a gente tá fazendo aqui né recebe aqui o rec e já devolve uma resposta né a gente não tem mais arquivos então por enquanto é isso uma validação no caso seria melhor na controller ou na service uma validação do que exatamente por exemplo de um login aí a gente vai para a próxima pasta que é o seguinte a controller ela vai ser tipo meio de campo né se a gente for pensar de uma maneira simplificada e aí quem seria o papel de trazer os dados validar seria a nossa service aqui a service ela é pattern pattern dentro de design patterns a gente tem um site bem legal que fala sobre padrões de projeto design patterns aqui que são os padrões mais conhecidos e mais utilizados dentro da área de desenvolvimento de software o service ele é um desses patterns também que alguém em algum momento teve a brilhante ideia de chamar de serviço a camada de serviço da sua API da sua aplicação e a ideia da camada de serviço é ele ter todas as regras de negócio da nossa API então lá onde a gente vai validar se um dado está enfim está coeso com o que a gente espera que ele esteja lá que a gente vai fazer uma consulta para uma API externa por exemplo vamos supor que por algum motivo você tem que fazer uma consulta para a API dos correios vai ser lá dentro da service que você vai fazer isso você não vai fazer isso dentro da controller então a service aqui regras de negócio e validações e aí a gente novamente vai passar a bola para frente como que a gente vai passar a bola para frente a gente vai vir aqui dentro da function da nossa service vai criar uma function get all mesma coisa da controller aqui ele não precisa receber o rec e o res porque quem vai receber o rec e o res é a nossa controller aqui a gente já começa a trabalhar só com javascript vai trabalhar com javascript direto então uma function normal beleza e aqui a gente só retorna então a gente só retorna dados a gente não precisa passar um usuário para dentro dessa função aqui com o parâmetro nem nada do tipo aqui a gente poderia ter as validações e tudo mais no caso eu vou dar um módulo exports igual get all para exportar certo dentro do nosso controller a gente vai fazer de novo aqui o o require const user service igual require qual que é o caminho relativo da controller para a nossa user service então a gente está dentro de controller a gente tem que sair da controller então ponto ponto barra vamos para service barra user service se tudo der certo se a gente der um control click ele vai direcionar lá para dentro da service perfeito aí aqui a gente consegue fazer o uso da nossa service o que que normalmente a service vai devolver ela vai devolver uma informação de acordo com o contexto nosso contexto é que a gente tem uma rota get e a gente quer que ele devolva todos os usuários beleza então aqui eu posso fazer um const users igual users service ponto get all agora ele não está devolvendo nada mas é só para mostrar para vocês que a gente está passando agora a responsabilidade para outro arquivo para outra camada aqui da nossa API então a gente tem um get all beleza aqui dentro a gente poderia ter um monte de regras de negócio e tudo mais para pegar o usuário validar token que a gente já vai fazer isso no caso os usuários normalmente vão estar lá no nosso banco certo a gente ainda não fez a conexão com o banco e tudo mais mas eles não estão lá no nosso banco e aonde que fica a camada do banco é a tal da repository aqui então a repository também é um repository pattern aqui ele também é um pattern que alguém em algum momento teve a ideia genial de chamar de repositório e normalmente o repositório ele vai persistir os dados da sua API da sua camada de domínio da aplicação então ele vai persistir ele vai devolver dados tá então é ele que vai fazer esse papel de dar interface com o banco tá então aqui a gente novamente vai criar a mesma função aqui ó get all a gente pode até fazer isso aqui ó get all beleza aqui a gente vai trazer pra dentro da service então const user repository igual require qual que é o caminho relativo aqui da service é voltar uma pasta entrar no repository então volta uma pasta entra no repository entra no user repository beleza e aqui a gente consegue fazer const users igual user repository .get all tá e aqui a gente pode dar um return users se a gente quiser como é só uma linha a gente poderia fazer assim direto ó return que vai funcionar também tá mas eu gosto de deixar declarado assim porque futuramente a gente vai colocar mais código aqui e aqui dentro aonde a gente vai fazer aquela magia lá que a gente tava fazendo desde o começo vamos cortar isso aqui vamos levar lá dentro da repository e aqui vamos dar um return e aqui vamos dar um return users basicamente dar um return tá já que a gente não tem ainda conexão com o banco a gente dá um return direto aí vamos lá vamos debugar pelo olho aqui e ver se tá tudo correspondendo ao que normalmente é um fluxo de uma API básica assim a gente entra dentro do server vou fechar tudo fechar só o server dentro do server aí a gente falou que quando bater na barra user aqui nesse endpoint nessa rota ele vai chamar o user router user router a gente mapeou uma rota get aqui então tem que sempre lembrar né que tá a barra mas o que que vem antes aqui é o barra user beleza então aqui antes tem o user né user se ele entrar aqui dentro do barra user aqui get ele vai direcionar pra controller get all dentro da nossa controller get all a gente tem um const chamando uma service então a gente passou a responsabilidade lá pra nossa service se a gente entrar dentro da nossa service a service só chama o nosso banco de dados que ainda a gente não fez essa conexão mas entendo que é como se fosse como se tivesse conectado e aqui dentro a gente retorna os nossos usuários tá e aqui é onde iria ter a conexão com o nosso banco de dados né que a gente vai escrever isso se tudo der certo é pra gente vir aqui no nosso thunder client de novo e no nosso get aqui ele funcionar ó vamos ver se é isso mesmo vamos dar um comentes aqui salvar volta lá acende ó então galera por mais que a gente não tem a conexão com o banco ainda tá a gente consegue desenvolver nossa API assim beleza é isso que eu ia falar caraca a gente tá sincronizado mano que isso é caraca e aí se eu tivesse trabalhando no VS Code aqui e eu tivesse já construído algumas funcionalidades eu já ia comitar isso pra salvar então como a gente tem preguiça aqui de abrir o terminal e de estar tudo na mão a gente quer agilidade então a gente dá um mais aqui em tudo pra ele adicionar tudo nessa extensãozinha aqui lateral do VS Code que a gente vai escrever o que a gente tá adicionando então adding base user user feature sei lá adicionando a feature base do usuário a gente dá um commit vamos dar um sync isso aqui que a gente tá clicando por baixo tá rodando git add ponto git commit menos m a mensagem que a gente escreveu aqui git push origin feature users tá só que a gente clica porque a gente tem preguiça sim tem que ser com as palavras exclusivas lá do git né se fosse fazer na mão o que a gente acabou de fazer seria um git add ponto git commit menos m aí qual que foi a mensagem que a gente colocou adding base user feature git git commit git push origin feature barra users push é é ou só um push se ele já tiver troqueado aqui ou git push só que daí a gente que a agilidade a gente faz da mão aí qual que é a parada vocês já estão com a feature users aí checa aí no VS Code de vocês aqui embaixo sim 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 é vocês podem encerrar esse node moon que vocês tem aí então dá um ctrl c no terminal se tiver rodando a API chega se ela tiver assim ó se ela tiver assim igual a minha agora ó vocês vão clicar aqui e vão dar um ctrl c daí ele vai parar e aí ele vai ficar assim igual tá o meu agora e aí qual que é a ideia tá de boa aí daqui a 5 minutos vai desligar o pc não aí aqui no terminal qual que é o comando que a gente faz para puxar as alterações que estão lá no no github no repositório remoto e a gente quer trazer para o nosso repositório local a gente vai dar um git pull git pull enter e aí vocês vão ver que ele vai trazer tudo que eu subir ah pessoal então algumas pessoas não vai conseguir porque eles continuaram fazendo junto edita qualquer coisa no seu arquivo aí eu coloco qualquer coisa no seu arquivo ó isso beleza já vai aparecer aqui ó vocês clicam e como que eles fazem a ideia para vocês que escreveram alguma coisa e tá você tá vendo que tá o 1 aqui ó significa que eu alterei um arquivo fiz uma alteração para funcionar vocês isso que eu falei vocês precisam descartar tudo que vocês fizeram então vocês vão vir aqui na setinha aqui ó discord all changes e vão clicar para descartar e aí ele vai sumir esse 1 então vocês vão ter que descartar essas alterações que vocês fizeram aí pode ter pode ter várias é vocês vão descartar tudo é porque é tá de boa e aí se tiver assim né que não tem nenhuma alteração aí vocês dão um git pull aqui ó e aí ele vai falar que atualizou deu bom ó lembrando se o de vocês tiver com esse 1 aqui ó vocês tem que descartar isso aqui então vocês vão clicar nessa extensão aqui vocês vão descartar tudo descarta tudo ó nessa seta aqui ó discard all one file descarta tudo então ó de novo ó não tem problema você não tem não tem problema aí se tiver assim ó não tem nenhuma alteração deixa eu descartar se tiver assim ó sem nada aí vocês vão vir no terminal e vão dar o git pull git pull git espaço pull com dois L e dá um enter aí tem que apresentar isso aqui pra vocês se vocês quiserem de novo ó beleza quem falou com o que tá aqui tudo ao rede cadê o nosso professor de inglês aí beleza aí agora vocês viram como que é um fluxo no dia a dia de uma pessoa desenvolvedora de software é basicamente assim que funciona a gente cria as nossas brents a gente sobe a alteração né o nosso colega de equipe vai lá e puxa aquela alteração testa beleza então é mais ou menos assim que funciona é aí deixa eu ver quais são as próximas features que a gente tem aqui a gente tem categorias né e aí eu vou lançar a call aqui pra vocês que é o seguinte eu quero que vocês é categorias .txt eu quero que vocês façam o seguinte primeiro mapear barra ó por que que o meu eu não quero isso aqui olha ele tá desligado e tá me obrigando a usar o copilot aqui ó o que que eu usei a mapear barra categoria como é que é o que o Mike falou barra categoria cadê o Mike que ele colocou no singular um e no outro plural vamos colocar assim categorias é no server.js depois vocês vão criar criar a rota no na pasta routes 3 criar olha aqui ó não usem tá galera aqui eu não uso tá eu desativo eu tenho instalado mas eu desativo não usem é o copilot inteligência artificial agora nesse momento que vocês estão na carreira de vocês porque ele vai atrapalhar apesar de achar que vai ajudar ele vai atrapalhar porque ele dá tudo na mão ó tipo pelo contexto se eu der um enter aqui ó olha que louco ele entende o contexto e me dá então imagina vocês codificando isso vocês não vão decorar o javascript entendeu vocês vão tá roubando basicamente eu quando até agora né eu tô estudando goling ainda né porque eu tô desde janeiro tinha trocado de stack e aí eu não uso porque senão me atrapalha então vocês vão criar a controller na pasta controller criar a rota criar a controller ponto get all é vai ser basicamente a mesma coisa criar a controller depois criar a service na pasta service e 5 retornar o seguinte array de categorias eu posso até ajudar vocês vamos lá dentro do repository aqui a gente vai ter category ponto repository ponto de s const category igual aí vai ser um array o que as categorias tem oi pode falar o que que tá verdinho isso aqui é o tema do meu VS Code aqui ó é tem eu tô com o tema é de cor daí ele faz isso quais são as categorias deixa eu ver no new as categorias vão ser basicamente essas aqui startup parceiro e visitante então aqui vai ser startup parceiro visitante vou salvar isso aqui eu vou subir então adding task to developers to hit developers vou dar um commit vou dar um sync e aí vocês vão aí no terminal de vocês e vão dar um git pull de novo pra vocês pegarem essas minhas alterações tá bom? funfô? e aí vocês se tudo der certo se vocês abrirem aí é pra tá com esses arquivos que eu tenho aqui ó categoria repository eu coloquei assim porque como o Mike ele tá fazendo no singular daí eu tô fazendo no singular também mas ele não voltou ainda né eu vou perguntar pra ele qual que é o que ele quer é que senão seria com Y né isso que você tá falando né categoria boa aí eu vou fazer de novo ó rename category file ó vou commitar vou subir aí dá um git pull aí de novo um de vocês e aí ele tem que ter renomeado o arquivo pra category repository.js renomeou? beleza? aí agora o que eu quero que vocês façam é esse desafio vocês vão fazer o seguinte ó vou dar um clear aqui git checkout menos b feature barra category barra nome é... sei lá por exemplo Luiz Mike eu quero que vocês façam isso aqui ó esse comando git checkout menos b feature só que aí no lugar de Luiz e Mike eu quero que vocês coloquem as pessoas que vocês estão sentados aí a dupla né ou trio enfim vocês vão fazer isso git checkout menos b feature category e aí o nome da dupla aqui ó deixa eu até trocar se não vocês nome é nome nomes das tanto faz tá a sequência e aí vocês vão colocar os nomes de vocês e aí tchau 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 o que que esse comando faz o que que esse git checkout menos b feature faz ele vai criar uma branch nova a partir da branch que vocês já estão então a partir da feature users ele vai criar uma branch nova beleza então isso tem que ser exatamente igual tá aqui e aí vocês só vão trocar o nome beleza isso aí tem que ser assim e aí pode dar enter pode dar enter dá enter aí deu certo beleza aí agora eu quero que vocês abram esse arquivo aqui ó categories.txt e vocês vão fazer essa tarefa aqui ó que é basicamente literalmente fazer o que a gente fez com o fluxo do user vocês vão fazer pra categories aqui então vocês vão ter que vir no server vão ter que duplicar esse cara aqui e aí ele vai ser barra category vocês vão ter que criar dentro da pasta host aqui é literalmente só olhar nos arquivos do user e replicar beleza por enquanto não por enquanto não por enquanto vocês vão só mexer com vai ser só criar arquivo é beleza é literalmente fazer o que a gente fez com o user tá e aí as categorias que vocês vão retornar lá vão ser essas que estão no arquivo da repository aqui ó que eu já deixei preparado aí pra vocês tá então deixa eu abrir o txt vocês vão fazer isso aqui ficar fazendo isso aí tá assim então com que vocês vão fazer isso aí eu já sei aí eu já sei é vou Sim. 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 A estrutura vai ficar mais ou menos assim. Aqui já está, né? Vocês vão criar os arquivos dentro das pastas que já existem. Os arquivos vão ficar assim. Aqui já está, né? Bota aí de volta. Por favor. Aqui já está. Aqui já está. Aqui já está. Galera, se vocês olharem nos arquivos do user, é literalmente a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Vai arquivo por arquivo, duplicando, só que trocando por nome catélico. É literalmente a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. É literalmente copiar e colar Só que trocando o nome Vou mostrar Eu vou deixar aqui A ideia é uma rota que retorne Todas as categorias Aí o que é o sim? Se você olhar Qual é o que? Do user Quem tem que entender o que cada um está ali Ou mais está lá no cerco Esse vai estar lá no cerco Obrigado. 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 Aí a gente vai trazer ele aqui, const category router igual require.src barra hoax barra category hoax. Os arquivos era basicamente duplicar, só que trocar o nome, que é o user controller, você cria uma chamada category controller. É user repository, cria uma categoria repository. User hoax, category hoax, user service, category service, o mesmo nome. Igualzinho aqui, por ponto e tudo. Beleza, deixa eu fechar tudo isso aqui. Tá, daí no server a gente já mapeou aqui o nosso category router, certo? Se eu der um ctrl click aqui, ele tem que me direcionar para o novo arquivo que está vazio. Está vazio aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro do user hoax, vou dar um ctrl a, ctrl c, ctrl v. E aí o que eu vou mudar aqui? User controller aqui eu vou trocar. Eu posso até usar um atalho aqui do Visual Studio Code, que é o ctrl d no terminal, no teclado. Eu aperto várias vezes ctrl d e aí ele vai selecionando o mesmo nome de palavra aqui, ó. Ctrl d, ctrl d e ele selecionou o user. Eu quero trocar por category. Está vendo que ele vai escrevendo junto ali para mim, ó. C-A-T-E-G-O-R-I. Ctrl d, tá? Só fazendo de novo. Seleciono o user. Ctrl d, ctrl d, ctrl d. Category. Tá. Daí ele pegou o category, controller.getAll. Só que o que acontece? Não existe uma função chamada getAll dentro da minha controller. Né? Porque ela está vazia. Beleza? Então eu vou ter que criar ela. Como que eu faço isso? Eu vou aqui na user controller, ctrl a, ctrl c, ctrl v. Aqui eu posso apagar. É, eu vou fazer a mesma coisa. Seleciono o user aqui. Ctrl d, ctrl d, ctrl d, ctrl d. Category. Category. É, daí aqui eu vou trocar para categories, né? No plural. E aqui também. Beleza. Aí, agora ele está procurando pelo category service. Se eu der um ctrl click, também está vazio. Então o que eu preciso fazer? Preciso construir esse meu service aqui, certo? Porque se eu der um ctrl click aqui, ó. Ele não encontra nada. Porque não tem nenhuma função sendo exportada lá. É, daí eu vou lá na service agora. Category service. Vou olhar para user. É literalmente ctrl a, ctrl c. Ctrl a, ctrl c. Category service aqui. Ctrl v. Apago aqui. Faço a mesma coisa. É, ctrl d, ctrl d, ctrl d, ctrl d. Category. Category. Aí aqui eu troco, né? Categories com y. É com i e s. Aí, ó. Se eu voltar lá no host. Agora que eu tenho uma função sendo exportada aqui dentro. Se eu vir aqui no category controller. Get all. Ó, der um clique, né? Dentro do category.hotes. Ó, ctrl, clique. Service. Ctrl, clique. Ele tá transitando só entre os arquivos category. Tá vendo? Ele não tá indo para user. Ele tá indo para category. E aí. E aí. E aí. A mesma coisa pro repository. Aqui, ó. Category repository. O que eu tinha que fazer? Se eu for construir do zero. Eu tenho que criar uma função. Tenho que retornar o valor. E tenho que exportar. Criar a função. Function. Get all. Return. Categories. E agora como exporta? Module.exports. Get all. Aí agora. Category reposível. Get all. Tá aqui. E aí se tudo der certo, ó. Get all. Ele retorna aqui. Aí eu vou lá para controller. Aí aqui vai estar todas as categorias, ó. Porque se eu for indo, ó. De arquivo em arquivo. Category service. Category repository. Aí aqui ele retorna o array. O array pra gente. Se eu for lá na controller. Ele retorna. 201. Não, aqui tem que ser 200. Né? Porque o 201 é de criação. 200 é ok, né? 200 ok. E aí aqui. Se eu salvar. Abri o terminal. NPM run dev. Vim aqui no Thunder Client. Clicar aqui nessa requisição user. Der um send. Ele retorna. E se eu trocar isso aqui, ó. Vamos duplicar. Pra categoria. Send. Ele retorna. 200 ok. E o dado. Vocês querem que eu pare de arquivo em arquivo? Pra vocês alterarem? Então vamos lá. Server.js. Server.js. Tem que adicionar essa linha. Vamos lá. Todo mundo junto, ó. Server.js. Adicionar essa linha. E essa linha aqui também, ó. Olha, essas duas linhas que estão piscando aqui, ó. Tem que adicionar essas duas linhas. Literalmente assim. Beleza? Todo mundo fez? Beleza? 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 Obrigado. Todo mundo copiou? Agora do server, a gente vai para o category router, que é o category.rouds.js, ele tem que ter esse código aqui. Então, o nome do arquivo de vocês não é category.rouds.js, tem que ser o mesmo nome, é category.rouds.js, dentro da pasta rouds. Você tem que ter um novo, é literalmente olhar aqui, tem o user aqui embaixo, esse aqui é o novo. Deixa eu ver. Foi? Foi? Quer fazer? Queria? Até o momento. Não, eu vou fazer. O que é? Se eu salto? Se eu salto? E sim, só o que vai ser, só o carro. A relação é de car.. Não, eu não, não, não.. Ação, eu não, 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 não.. Ação, eu não, não, não.. Ação, eu não, 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 não. É, se der, assim.. Ação, eu, não, não, não.. Se eu acompanhar, não, não, vamos, não.. Então, eu já não me... Não, eu, não, não, não.. Obrigado. Tem que colocar os mesmos nomes que estão aqui, com os mesmos nomes também. É, aí vocês pegaram esse aqui do category routes, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mais rápido. Vamos lá, vamos lá, server, category.routes.js. Ó, vão acessando aí que ele vai atualizando em tempo real, tá? Dontepad.com, barra, hit, ifem, app, category routes, do category routes a gente vai pra controller. Category controller.js. Eu pego ali controller, aí do controller a gente vai pra service. Opa, peraí, peguei da repository. Ah, tá aqui, ó. Tá certo, é a service. Category service. Espera lá. Category routes. Category controller. A controller, routes, controller. Tá certo. Beleza, aí da controller a gente vai pra service. Category.s. Category.service.js. E aí agora a gente vai pra repository. Category.repository.js. Beleza? Aí é só copiar e colar. Copia até porque eu ia ativar o nome do complex. Tudo, tudo que tá aqui como que eu deixei, né? Deixei o nome do arquivo e o código embaixo. O nome do arquivo e o código embaixo. O nome do arquivo e o código embaixo. Beleza. Então, no server.js vocês vão copiar isso aqui e colar lá. No category routes.js vocês vão copiar isso aqui e colar lá. Controller é a mesma coisa. Category service. Mesma coisa. E no repositor é a mesma coisa. Deu bom, hein? E aí se tudo der certo, se a gente vir aqui, dar o npm run dev, e aí a gente vir no thunderclient. Deixa eu renomear isso aqui. User. Deu bom? Alguém conseguiu fazer? Deu bom? Tá dando erro aí? E aí? Tudo vai. E aí? Obrigado. Deu bom. Obrigado. Obrigado. Vem aqui no terminal de vocês para quem deu certo. Escreve aqui, ó Git push Origin Não, git push não Vocês vão adicionar tudo o que vocês fizeram aqui na extensãozinha Aí você pode colocar First commit Adiciona tudo e clica no first commit Escreve first commit A extensão lateral aqui, ó Nessa extensão aqui, ó Isso, aí vocês vão escrever first commit Aqui E aí vocês vão clicar em commit Vamos ver se ele vai deixar vocês comitar, né? Deixou? Tá Agora vamos ver se vai deixar vocês subir É, isso que eu tô pensando Isso, publish Não vai deixar, né? É porque vocês não têm permissão Mas nem problema, deixa aí Já valeu a pena Clicar aqui pra desligar Clicar pra desligar sem atualizar Porque senão já vira Não, não tem como Não, não tem como Não, você vai atualizar e desligar Não, mas tem opção desligar Ou ele não sai que Não, ele aparece desligar Ou atualizar e desligar É só brincar no desligar Não, não tem como Não, não tem como É só brincar no desligar É só brincar no desligado Não tem como Não, não tem como Não tem como Obrigada. Obrigada.